Nós estamos na Praça do Barão, no centro de Macapá, onde acontecem os serviços de proteção nas vigas que serão colocadas na ponte Sérgio Arruda. Vou conversar com o secretário de obras, Cássio Cruz. Secretário, a derrubada da ponte já aconteceu, né? Como que foi esse processo de retirada daquele material de lá e agora o que vai acontecer? Qual que é o passo a passo até chegar na entrega da nova ponte Sérgio Arruda? É isso mesmo, como você falou, o processo de demolição já ocorreu de fato. Então, estamos finalizando só a parte de limpeza. Hoje, se você passar na ponte Sérgio Arruda, você já vai ver agora ela no nível. Todos os blocos de coroamentos prontos, que é da fundação, todos os estaqueamentos para receber esse bloco. Então, agora, a estrutura toda está aguardando a finalização das vigas que estão aqui no canteiro da Praça do Barão, que hoje estão sofrendo o processo de proteção dessas vigas, que nada mais é a troca dos serviços de tração para tensões de compressão, onde o concreto tem maior resistência, certo? Então, todo esse processo deve finalizar durante essa semana e aí iniciar o processo de grauteamento dentro dessas proteções e aí sim finalizar as vigas para, posteriormente, fazer o transporte das mesmas lá para a obra. Nós temos algumas perspectivas de alguns prazos, objetivos, que a Secretaria tem pela frente aí. Sim, então a gente ainda mantém os 120 dias a partir da data de início da demolição para que a gente possa logo, logo, trazer a nova ponte Sérgio Arruda, a população de Macapá. Mais uma vez, o pessoal está aqui realizando o serviço de proteção. Mostra para a gente, Adriano. Explica para a gente, secretário, o que é esse serviço aí? Bom, a gente tem aqui essas proteções. Na verdade, essa foi uma metodologia praticada para que a gente pudesse diminuir a altura dessas vigas e pudesse reduzir a altura, consequentemente, da ponte. Então, essas proteções, elas têm a grande função de criar tensões de compressão dentro da viga para aumentar a resistência do concreto. Muito bem. Essa é considerada, já considerada uma das maiores obras de mobilidade urbana da cidade de Macapá. E agora, esse processo é um dos processos, um dos passo a passo que está acontecendo aqui para a entrega dessa nova ponte. Mas, secretário, vai revolucionar a mobilidade urbana da cidade de Macapá. Claro, a gente sabe que mais de 100 mil habitantes moram na zona norte de Macapá. Então, a gente teve todo o cuidado de trazer essa melhoria na mobilidade urbana. A gente traz também o viés da segurança. A ponte antiga já estava com as cabeceiras condenadas. Então, isso foi recomendação do Ministério Público para que a gente pudesse agilizar a construção de uma nova ponte e pudesse dar a melhor mobilidade urbana. Muito obrigado, secretário. Agora, a gente segue acompanhando esse processo dessa obra, aguardando o término e a entrega da nova ponte Sérgio Arruda. São essas as informações. Eu volto com você no estúdio. Obrigado. 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 Obrigado.